Todo ano milhares de pessoas buscam uma vaga no confinamento do BBB, é minha gente? Esse ano todos nós conseguimos, porque tá todo mundo confinado, cada um na sua casa e a gente já começa a agir como se estivesse no programa, né? Eu, por exemplo, tenho arranjado treta pro esporte, só pra dizer que eu tô brigando mesmo pra ter o que fazer. Eu já briguei por feijão, biscoito, até por mergulho na piscina. Pois é, menino. Já tem amiga minha conversando com um boneco pra espantar a solidão, acredita? Que nem a Gabi. Outras tão até meditando e aproveitando pra fazer um retiro espiritual, tipo a Manu. Ai, tem câmeras por todos os lados, porque toda hora é uma live no Instagram, né? É uma reunião por vídeo com o marido dos outros passando de cueca atrás, né, Tite Nile? É, Bruno. Sentiu como é duro a vida de um BBB, né? Nossa, tô sentindo demais. Toda hora eu faço uma besteira lá em casa e levo uma bronca do Big Boss, que no meu caso é o Bart, meu cachorro. Eu tô parecendo o eliminado dessa semana, né? Olha, e de levar pro chão de orelha o nosso convidado entende, viu? Vem pra cá, Daniel! Aê, Daniel! Tudo bem? Agora é um tchauzinho. Daniel, é o seguinte, toda semana a gente tem uma sessão de terapia grátis aqui no estúdio. É assim, a gente revê alguns momentos marcantes do eliminado da semana. Aí a nossa especialista em BBB, Vivian, diz o que ela faria se estivesse naquelas situações. Ela oferece basicamente um ombro amigo pra você, entendeu? É, mas hoje não vai ser bem um ombro amigo, né? Porque o que eu posso te dar no máximo é um cotovelo amigo. Tá. O que vale a intenção. Então vamos pro nosso momento de ex para ex. Primeira situação. Sendo julgado pela minha rotina de beleza. Meu Deus. Você viu isso agora, Gui? Molhando a mão pra molhar o cabelo do filtro. Olha lá, deixou tudo molhado ali. Onde você não sou essa mulher? E aí, Vivian? O que você faria se... Não, eu é que te pergunto, Dani, você lembra disso? É uma coisa rotineira sua? Não, não. É que no meu caso, eu só via água ali e pensei... Tava uns fiozinhos, eu fui botar, sabe? Meu Deus, eu não fazia ideia desse negócio. A gente não fazia ideia de muita coisa. Não é uma coisa que você tem consciência, então, quando você faz? Não tenho consciência, pelo amor de Deus. Mas quando você morava lá no rosto, que você falou que morava, você, quando tinha um filtro assim, você pegava rapidinho e passava, você fazia isso normalmente? Eu iria fazer, só molhar o dedo, sabe? Eu sei que... Ninguém precisava ter visto, né, cara? Então tá só um babu aí, e o Brasil inteiro. E eu sei que talvez você não possa ter gostado, mas foi sem consciência. Eu botei, vi uma água, quis botar o dedo pra molhar aqui, sabe? É a mesma coisa que lamber, botar o dedo na cabeça. Mas a saliva, pelo menos, é sua, né, Ivane? Pois é, pois é. Mas, Vivian, você tem algum ritual de beleza assim, que você não faz na frente de ninguém, só no espelho? Eu acho que, assim, sabe aquelas máscaras coloridas que a gente coloca antes de dormir? E isso lá no Big Brother eu não fazia, por exemplo. Eu não colocava uma máscara, não ficava lá com uma máscara verde na cara. Mas eu acho que isso do filtro é ruim, porque o Big Brother, ele é um jogo de convivência, no sentido de a gente precisa tentar não sujar muito, não... Então, eu acho que eu ficava mais atenta com isso, porque às vezes eu não tinha um cuidado tão grande com a minha cozinha em casa, mas lá o cuidado era dobrado. Eu acho que é porque o Dani ficou muito natural ali, como se ele estivesse em casa mesmo e esqueceu de tentar. Eu não pensei, eu devia ter pensado mais em você fazer esses negócios. Eu não pensava... Porque a convivência é isso, Dani. É complicado, a gente tem que ficar atento. Próxima situação. Dando o meu primeiro beijo ao vivo pra todo o Brasil. Meu Deus, acho que foi ridinho. Ai, meu pai. Maringudo. Foi feio, não. Não, tá bonitinho, cara. Para de tudo. Como assim, Dani? Olha, tirou até o chapéu. Respeitoso. Que fofo, cara. Dani, você vai esperar a Marcela? Vou, quero muito. É aquilo que eu falei, eu participei de um programa, participei e o maior presente foi ter conhecido ela. Eu queria ganhar o prêmio, não vou mentir, queria. A gente fica triste, só que ela é uma pessoa incrível, incrível. Só que a gente faz besteira, eu fiz essas besteiras, sabe? Mas aqui fora não tem microfone, aqui fora... Não, mas eu vou me policiar também, sabe? Vou me policiar. Dá pra aprender. Porque isso já é uma coisa que vem dessa falta de atenção, já é uma coisa que me machuca muito. Mas peraí, a gente tava falando do primeiro beijo. Foi bom o beijo? É, de cara, já encaixou, assim? Sim, encaixou. Deu match na hora. Olha! Encaixou, diz ele. Encaixou, nem um dentinho? Não, nem um nunca. Não bateu o dente? Nunca, nem um beijo. Preciso dar uma melhorada. Olha lá, caiu. Tem batido o dente direto. Cadê o microfone? Quebrou o microfone, Daniel! Pelo amor de Deus. Não, calma, calma. Põe no bolso, põe no bolso. Aqui pode entrar, pessoal. Dá um tchauzinho pra câmera, amigo. Quem é que chama? É Gumi, os... É o Dami. Gumi? Gumi. Mas o Dami não vinha em nós. Você só ouvia o pé. Quando você ouvia o pé, te lembrava alguma coisa? Se sua mãe deu um estômago quando você era pequeno? Sua mãe não te dava muita bronca? Não, pera. A gente tá querendo conversar muito. Deixa eu falar o que eu faria. Vamos lá. Porque assim, eu também tive um primeiro beijo dentro da casa, né? Então assim, o Daniel, ele tirou o chapéu, né? O rapaz que eu fiquei no Big Brother... Quem foi? O Manuel. Ai, tu ficou com ele. Exato. Sem muitas expressões, Daniel. Ele tirou o medo de pessoa. Enfim, eu te contei, Daniel. Mas e aí o beijo? Pois é, aí ele tava com uma garrafa de água na mão. Então quando a gente foi esse beijar, ele pega e joga a garrafa assim, ó. Peixão, cena de novela. Aí agora você tirou no chapéu é muito isso. Eu acho que na hora você quer largar tudo que é pra dar tudo de si ali no beijo, né? Mas assim, no caso do Dami, as meninas esperaram um pouquinho pra comemorar. No meu mal encosto, eu já tava falando... A gente fica com vergonha, não fica? Nossa senhora. É muito sacanagem. Corta tesão, né? Não tem nenhum lugar... Não tem... Mais ou menos. Tinha alguns lugares que você encontrou ali uma intimidade maior, né? Sim, alguns sim. Mas a gente sempre sabia que ia passar em algum lugar, sabe? Então o controle tinha que ser maior. Só que era difícil, muito difícil. E você queria ter curtido mais embaixo do Ederdon? A gente curtiu bastante, só que a gente sabia que não podia passar dos limites. Então a Marcela sempre falava. Eu também ajudava ela. Tanto é que rolou um negócio aí, tá? Que eu nem quero falar. Ela falou ontem, menino, quando tu saísse. É porque você tava ocupado dando entrevista. Mas ela já falou ali com as meninas um pouquinho. Mas é isso, Dani. Mas ela te elogiou, hein? Ela te elogiou. Sim, eu vi. E ela falou que o que tiver que ensinar, também te ensina com o maior prazer. É isso, gente. Todo mundo tem o que aprender. Eu tenho muito o que aprender no relacionamento, principalmente. E o que bom que tem quem ensine. Mas é vivendo e aprendendo, Dani. É isso aí. Eu sei que aqui fora vai ser vivendo e aprendendo e uma maravilha também. É a sua primeira namorada? Namora... é, primeiro. Já pediste ali namoro? Não pedi, não pedi. Então, calma aí, Bruno. Não pula etapas que a gente quer de pedido aí. A gente quer uma coisa formal. A gente vai querer ver ao vivo. Não, vamos passar que a gente tá aqui já estendendo. É, a gente tá muito curioso. Próxima situação. Tendo um arranca-rabo pós-festa. Criar, tu não vai perder, nossa, tu não vai perder esse colega por querer. Perder, eu perco igual. Perder os 50, eu perco os 50. Mas tu sabe que eu não faço por querer. Se você perder de novo, eu pulo de novo na piscina. Pra quê? Pra quê? Bota eu no paredão. Ok. E aí, Vivi? Caramba. Olha... Essa situação é bem inusitada, né, que aconteceu nesse BBB20. Mas eu acho que essa coisa de chegar pra tentar conversar combina muito comigo também. Eu acho que se eu estivesse nessa situação, talvez eu tentasse conversar. Não deu muito certo, mas assim... Mas isso adiantou? O fato dele querer perder os estalecos te fez ficar mais atento pra não perder os sujos? Me fez... A casa tava falando já. Já tinha me feito antes, mas nesse dia me fez muito mais. Porque eu fiquei bêbado, fiquei debaixo, olhei o cenário, sabe? É, você olhou, tava de atrás da tapadeira. É uma merda, é uma merda isso. Só que eu não gostei da atitude do pior, sabe? Pareceu lá dentro, pelo menos pra mim, que tava querendo me queimar de alguma forma. Eu sei que eu errei, foi uma merda aquela festa. Só que foi muito, muito difícil. Gente, pra mim, perder estalecos naquela casa e tentar não perder foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. É que tem que rir, porque é difícil. Pra você ver, Dani, quem não quer passar por lá fica como rindo, ó. Eu sei que... Entendeu? Aí, eu que passei, eu tô aqui como... Quase, senhora. Realmente, perdi a estalecinha. Não, mas é que... Ó, Dan, apesar desse seu jeito distraído, lá na casa você mandava muito bem nas provas. Então, assim, a gente quer fazer um quiz com você agora, beleza? Tá. Bora? Então é o seguinte, aconteceu muita coisa estranha enquanto você tava lá dentro, aqui fora. Então a gente separou algumas notícias muito doidas que saíram nos últimos dias, pra ver se você tem alguma ideia do que tá rolando aqui no mundo real, beleza? Tá, meu Deus. Vamos lá, primeira pergunta. Num supermercado nos Estados Unidos, um casal foi barrado ao passar pelo caixa. Dani, o que você acha que eles estavam tentando levar? Letra A, 200 garrafas de álcool em gel. Letra B, 552 latinhas de refrigerante pra beber na quarentena. Ou letra C, um pacote de biscoito da Xepa. E quem barrou foi o Babu. Tempo! Hã? Que barrom foi o Babu? Exatamente, imagina que o Babu tava no caixa. Foi o álcool gel? É uma boa, é um bom chute, mas não foi. Não foi, não poderia. Letra B, 552 latinhas para tomar refrigerante na quarentena. Romance na quarentena. Qual desses métodos foi usado por um fotógrafo norte-americano pra flertar com uma vizinha? Presta atenção. Letra A, ele mandou um drone com seu número de telefone pra ela. Letra B, ele deixou um buquê de flores e uma garrafa de álcool em gel na porta dela, que é quase ouro, né, nessa época. Letra C, ele se ofereceu pra ir ao supermercado pra avó dela, que é velhinha. A terceira é muito bonita. Eu ia fazer o álcool na terceira. Tu acha que tu ia se oferecer pra ele no supermercado? Se eu amava, se eu amava, se eu amava sim. Oh, foi a letra A. Ele mandou um drone com seu número de telefone pra ela. Eu ia escolher o álcool. Eu ia escolher o álcool essa. Olha, você aí se empenhou, hein? Mas não se inspira nele, não, Daniel. Se você mandar um drone lá pro BBB pra mandar um recado pra Marcela, é capaz dela perder estaleca. E você também mesmo, todo fora de casa. Boa, Bruno, boa. Olha só, e quem... Eu nem tenho drone pra fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Não te empresto. Quem avisa, amigo, é. Tá? Por favor. E olha, Dani, agora é a hora do nosso TBT. A gente vai ver algumas fotos suas antigas pra você contar que histórias tem por trás delas. Bora ver? A gente quer se conhecer melhor. Meu Deus, gente. Olha as fotos que vocês pegam. Não, começa dizendo onde é isso. A primeira foto é aqui em Curicica. Aqui não, lá em Curicica. Você tá mais magro aí nessa foto, né? Não, acho que não. Eu acho que é o cabelo que tá curto. Eu emagreci bastante. Foi a primeira foto no Rio de Janeiro, onde eu morava, inclusive. E você tava indo pra algum festival? Você lembra? Que ano? Quantos anos você tinha? Foi. Foi em 2014. 2014. Olha aí, já tá com o cabelo grandinho. Meu Deus, Daniel. Essa foto, eu podia jurar que era o teu irmão, Bruno. Essa é a avó. Ela faleceu ano passado. Foi uma rainha pra mim na minha vida. Me ensinou tudo, tudo, tudo que eu sei hoje. Que legal. E que ela vai ter muito orgulho ainda de mim. Que fofo. Bora ver a próxima. Ai, meu Deus. A Luiza, gente. Me falaram que ela parou de me seguir. Desculpa, Luiza. Se eu te ofendi alguma coisa, desculpa. Eu amo. Não sei, eu fiz merda. Mas tu já olhou se é real? Não olhei. Cara, eu amo essa mulher. A Luiza é a mulher mais guerreira desse mundo. Mas, Dani, depois você com calma já manda uma mensagem pra ela. Que fora é outra coisa. Por que você... Você namorava ela? Não. Ela é... Meu Deus. Explica, gente. Eu não conheço. Tô boiando. Ela é ídola. Não. Ah, é a Luiza mesmo. Que isso, Bruno? Eu não vi. Isso aí foi num evento. Você conheceu ela nesse dia? Já conheci ela antes? Qual é a sua relação? Você tem uma relação de ídola e fã? Como é que é? Não, eu só conheci ela uma vez em uma doação aqui no Rio, que eu fui também. E nesse dia que teve o protesto da Amazônia, lá em Ipanema. Pronto. Então, na verdade, essa foto aí é um registro de uma tietagem. Você tietou ali a Luiza. Sim, sim, sim. E você é fã do trabalho dela, das ações sociais. Sou fã do trabalho. Inclusive, a gente quer aproveitar esse vídeo pra mandar um super beijo pra Luiza, que ela tá com corona. O marido dela primeiro sentiu os sintomas e aí logo depois ela também já ficou ali mais reclusa. Então, Luiza, tudo de bom. Melhoras pra você e pro seu marido, viu? Ó, Dani, então já aproveita pra mandar teu recado pra Luiza também. Luiza, um grande beijo, um grande beijo pro teu marido também, que vocês melhorem muito também. E espero um dia conhecer teu instituto. Quero muito adotar vários um dia cachorro contigo quando eu puder. Quero também lutar muito um dia com essa causa. E se tu quiser também me conhecer, eu tô sempre disponível, tá? Um grande beijo pra ti e melhora sempre. Mas, ó, gente, se você curtiu, agora se inscreve no canal, por favor, porque toda semana tem vídeo novo pra vocês, tá? Com o eliminado da semana e essa semana a gente recebeu o Daniel, que arrasou aqui com a gente. Daniel, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Muito amor pra todo mundo, tá? Muito amor. Galera, se cuidem, fiquem em casa e se eu vi vocês saindo, vou botar a mão na cintura igual aquele bonequinho do meme e vou falar, vai pra onde? Beijo, gente. Beijo. Valeu. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.